Fala mestres da minha querida Caldeber, LB 6.5 confirmado pra vir lá para o meio de maio Então se atentem aí que vamos ter o Lost Vault 6.5 aí, trazendo o Carlão e o pessoal da távola Mas enquanto isso, durante a pré-campanha vamos ter ele, nosso queridinho Constantino 9 Ele é um servo um pouco diferente fora da curva, meio difícil de usar Não recomendo rodar nele por questões de gameplays de gosto peculiares, ele é bem defensivo e tal Cara, assim, dá uma olhada no kit dele, vocês precisam realmente gostar pra rodar por ele Enquanto isso, vamos ter a pré-campanha, né? Que o banner é da pré-campanha Primeiramente, durante a campanha vamos ter missões limitadas que vão começar do dia 2 de maio até o dia 13 do 6 Então vai demorar Você pode pegar a recompensa do dia 2 de maio também até o dia 20 Essas são as recompensas, no total aí são 30 sementes de maçãs azuis Isso é bem interessante, uma Lorsen, com o Golden Fools Só fazer as missões, vai completar LB1, LB2, LB3, LB4 e vai até o LB6 Quem já completou vai receber isso aqui retrospectivamente Os interludes para certos servos vão ficar desbloqueados por um período de tempo Mesmo que você não tenha esse servo, o que é muito bom Levando encontros de 4 estrelas e 5 estrelas, temos aí 4, 5, 6, 7, 8, 800 quarts No total, levando aí os encontros de bonecos dourados Cadê? Vai descendo Vamos aqui receber cubos, sem muito mistério Temos aqui a Trial Quest do Constantino, que vai dar um ticket Então temos aí até o momento 3 Roles Linha de lei que a gente vai pegar Linha de lei permite que você avance na história pós-derrota em batalha Continue da onde você parou, igual como se fosse a 3 selos Vai diminuir o custo de AP das main quests por 1 quarto, é muito bom Todas as free quests agora vão ficar pela metade do custo Durante 2 de maio até o dia 12, isso é bom Isso daqui vai ficar só liberado após você ter concluído o LB6, tá? Isso é bom pra farmar bones, mano Vou usar meus bullies ali E pra fechar, pessoas, temos aqui a campanha de 2.500 dias de aniversário Já passou, mas eu avisei lá no meu servidor Dando aí 10 cent quartos Totalizando aí 6 Roles pra gente Com essas campanhas e na virada do mês agora Em maio vamos ganhar 5 tickets da loja da DaVinci Então não esqueça de ir lá comprar na loja da DaVinci com o Mana Prism Então ainda no total de 10 Roles pra gente E é isso, pessoas, notícias curtas hoje Beijo na bunda, deixa o like, compartilha, valeu Comenta aí que vocês acharam o que vai vir e por aí vai, valeu Feito com o apoio de Julio Passinho, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Rony Gomes e Luiz Santos Venha apanhar no Lost Belt Seja Dublado Link na descrição